Show de ofertas é na Pires Hidráulica. A sua casa e a sua obra merece Pires Hidráulica, que está imperdível essa super promoção. É um verdadeiro show de ofertas. Com certeza, um show de ofertas espetacular. Começando com a torneira Quimetais. Torneira Quimetais de gabinete modelo C50 por apenas R$ 63,90. A vista, gente, está imperdível só passando aqui na Pires Hidráulica. E não temos mais, né? Temos mais. Base de válvula Hidrá da marca Deca por apenas R$ 83,95. Um excelente produto. É a marca de qualidade, né? Muita qualidade. E cofre? Cofre modelo compacto Standard Yali por apenas R$ 489,90. A gente também tem a bacia Deca Monte Carlo. Bacia Deca Monte Carlo, um ótimo produto, um excelente produto para agregar ao seu banheiro por apenas R$ 187,90. Estamos... Rua Marconte Salgado, número 840. E o telefone? Telefone 3233-3200. Show de ofertas? Pires Hidráulica. Venha.